E a gente volta da Castorama, esse universo infinito, porque eu acho que não tem fim. A impressão que você tem é que não vai acabar não. Quanto mais produtos você vê, mais tem. Quanto mais corredor, mais aparece. Fantástico, mais de 60 mil itens. Só pra você ter uma noção, olha, parece uma tela de cinema. Olha a sessão de banheiras, gente. Que maravilha que é você poder escolher, você poder optar por aqui. Não é? Parece uma cena de cinema. Vem cá, olha, aqui na parte de banheiros, nós temos duas ofertas. Aliás, três que estão muito boas, com preço que realmente não perca. Olha, esse armário aqui, de sobrepor, pra banheiro Cris Metal, medido 34 por 49. Branco, saindo quanto, César? 33, é isso? 33 reais. Que maravilha, hein? Aí você já pode aproveitar. Aqui você leva o conjunto de louça, três peças e casa diamantina. Tem branco, areia, cinza claro, cinza escuro, ocre e salmão. Por 84 reais. Que beleza, não é? Aqui, olha, você vai ter um gabinete Famac, esse aqui bege. Linha Plus, nos tamanhos de 48, 62 ou 79. Tem branco, cinza e marfim. A madeira é totalmente revestida, você vê que tem os filetes que dão contraste. Acompanha o lavatório em cerâmica, que é sobreposto ao granito. Fácil de instalar. Gente, 98? 98 reais. Olha a economia. É uma loucura, né, gente? É bom demais. Agora, olha, eu gostaria que você prestasse bastante atenção na seção de fechadura que você está vendo. Olha cada fechadura, quantidade que tem. Tudo pronto e entrega, né? Tudo pronto e entrega. Dá mola, do jeito que você quiser. Tem o mesmo conjunto para interna e para banheiro. 62,09 centavos. Muito bom, né? Agora, para onde será que a gente vai, hein? Vamos ver tintas? Vamos lá, vamos ver tintas. São toneladas de tintas. É uma coisa fantástica de se ver. E tem que aproveitar. Olha, lata de latex acrílico semibrilho recolor, 18 litros em várias cores. É para interiores e exteriores. E a única tinta latex com teflon, 85 reais e 43 centavos. Ah, lata! Está bom demais, que parede suja nem pensar, hein? Aqui você tem o esmalte sintético Coralite Alto Brilho, 3 litros e 600. Tem várias cores também, serve para interior e exterior. Tem antiaderente Fluon e a única tinta com 10 anos de garantia e expressos na lata. 21 reais e 38 o galãozinho, certo? Exatamente. Ali você tem Coralmour, tinta latex nobre. 6 anos de garantia, ela tem PVA por apenas 72 reais e 45 centavos a lata. É barato. É barato demais. Persiana, pensa que não tem. Tem tudo aqui dentro, só para você ter ideia. Persiana Horizontal, Aeroflex, alumínio, 25 milímetros, medindo 70 por 1,20, em branco, bege, creme índigo, salmão, cinza e preto. Tem outros 14 tamanhos para escolher. Essa peça, 21 reais e 94 centavos. Para manacassorão, até intercarpete também? Também. Tem quilômetros de carpete. Esses que você está vendo, eles são importados de 4 milímetros até 7 milímetros e meio por apenas 6 reais o metro quadrado. Esse que você está vendo é buclê, hein, gente? Não é brincadeira. É preço para deixar qualquer um de cabelo em pé. Aqui também quilômetros de pisos vinílicos franceses. Peças que você nunca viu aqui. O preço varia a partir de 7 reais e 36 centavos o metro. Certo? Exatamente. Maravilhoso. Gente, dá para fazer tudo o que você quiser e o que você não quiser. Endereço fácil, aliás, anota porque com certeza você tem que vir conhecer. A Vila e da Aricanduva, 5.555, ao lado do Shopping Aricanduva. O Televenda 0200 551509, de segunda a sábado das 10h22, domingo das 11h19. Gente, não tenho o que dizer. Uma hora você vai chegar e a hora que você chegar você vai se apaixonar. Castorama, a gente volta já.